Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma postagem um pouco diferente pra vocês, um vídeo um pouco diferente porque finalmente eu consegui realizar um projeto que eu tenho na minha cabeça assim desde o começo do ano passado A maior dificuldade que eu percebo no pessoal que entra no canal, entra, sai, entra, volta, fica mas a maior dificuldade é sempre a contagem e a divisão dos pontos no pano de prato ou na toalha de banho seja lá onde for, a maior dificuldade que as pessoas encontram, quem tá no começo, é justamente essa divisão Então, como eu falei, desde o ano passado eu tenho esse projeto na cabeça, mas não consigo não consegui achar um parceiro que me ajudasse a desenvolver o projeto mas de uma forma que eu conseguisse passar pra vocês de uma forma acessível Aí esse ano, graças a Deus, eu encontrei o Cantinho Sereno, que tem a loja deles na descrição tá aparecendo aí pra vocês o site deles, pra vocês conhecerem o trabalho mas aí juntou a minha ideia com a habilidade do pessoal lá do Gustavo de fazer esse projeto E aí eu consegui trazer pra vocês essa forma lúdica agora de fazer a divisão dos pontos Então agora eu vou mudar, né? Eu vou mudar de cenário, eu vou pra mesa porque é uma forma lúdica, mas eu acho que é muito interessante pra quem tem dificuldade nessa divisão de pontos, tá bom? Vamos lá acompanhar agora? Aqui eu vou dar uma amostra pra vocês de como que funciona o meu divisor prático de crochê Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha E é o divisor da primeira carreira Então aqui, o que que eu tenho? Eu tenho uma quantidade de quadradinhos aqui Dá até pra fazer em toalha de banho essa divisão Aí vocês falam, olha, eu tenho, por exemplo, 44 quadradinhos no meu pano de prato ou na minha toalha Então eu coloco essa trava aqui, olha, pra saber que é até aqui que eu vou trabalhar Aí vamos supor que seja em múltiplos de 6, né? Por exemplo Eu vou na caixinha, pego os múltiplos de 6 e começo a colocar aqui, olha Pra eu saber quantos múltiplos de 6 eu vou poder usar no meu trabalho Ah, mas da onde eu tô tirando a aula, tá falando que tem que usar mais um Eu já coloco ele aqui, olha, eu sei que eu vou precisar do mais um Aí vocês vão vendo, ó, esse é uma das formas de fazer, certo? De montar esse daqui Se for só múltiplos de 6 mais 1, olha, vai dar certinho aqui Vai dar esses múltiplos aqui mais um, deu certo Se for múltiplos de 7, por exemplo, né? Então o que que eu posso fazer? E tem canto Aí eu vou pegar os múltiplos de 7 Vou ver lá quanto que eu vi na orientação que eu preciso dos cantos Eu preciso dos cantos aqui e aqui Eu preciso de 2 pra cada canto, por exemplo, né? Aí eu vou pros múltiplos Eu coloco os múltiplos de 7 Olha aqui, ó Eu vou colocando os múltiplos E aí, gente, o que que acontece? Com certeza eu não vou mais errar Porque eu vou conseguir olhar Olha aqui, ó Por exemplo, aqui não cabe mais um múltiplo de 7 E aí eu vou olhar, ó, cabe Vamos ver se, vamos ver o que que dá pra fazer Ó, não dá Ele tá sobrando 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos Aí eu vou ver no, na estrutura que eu tô fazendo Se eu posso dividir esse canto que tá sobrando Se eu posso trazer ele mais pra cá Olha aqui, ó Eu vou trazendo ele mais pra cá Eu aumento o canto Aqui Olha aqui, eu vou brincando com isso aqui Até eu chegar na contagem ideal Dentro disso, olha Coloquei mais um de 2 aqui E olha o que aconteceu Sobrou um Sobrou um quadradinho Então o que que vai acontecer? Sempre naquele raciocínio que eu vou mostrando pra vocês Ou eu faço um quadradinho a mais Pros cantos ficarem maiores Ou eu desmancho e faço um quadradinho a menos Então isso aqui vai ajudar vocês na melhoria do raciocínio Isso é uma forma de fazer Quando vocês adquirem o kit Tem todo um link, né Que eu vou fazer com as formas que você pode Trabalhar com isso aqui Então junto com esse kit Vai a caixa Com os múltiplos Com os de 1 pra gente dar Os espaços do canto Tá? Eu tenho Junto vai também Um pano de prato Uma agulha de crochê E um rolinho de linha Ok? E eu espero que realmente Vocês gostem da ideia E que ajudem a vocês, né Principalmente pra quem tem dificuldade Em dividir as contas Que isso aqui se torne Uma peça assim Bem útil pra vocês Ok? E aí pessoal Gostaram da novidade? Então esse é o projeto, né Que já faz, como eu falei Há muito tempo Que eu queria trazer pra vocês E pra mim agora Tá sendo uma alegria Então as informações completas Do produto Vocês vão acessar o site Que eu tô pondo logo abaixo Aqui do vídeo Na descrição Já tem o site No final também Vai ter o site Pra vocês acessarem Ou falar diretamente comigo Quem quiser Que fica mais fácil Também dá pra gente Tá sempre conversando Tá bom? Então é assim, gente O raciocínio Tá? O raciocínio De dividir a primeira carreira Tem de várias formas Se vocês pegarem Os meus vídeos Lá do começo Vocês vão ver Que eu fazia De uma outra forma Porque é a forma Que eu aprendi a fazer Há muito tempo atrás Né? Agora Eu já penso diferente Porque aí Eu fui aprendendo Com o pessoal Que assistia a aula Fui vendo as dificuldades E fui modificando O meu próprio raciocínio Quer dizer Olha Aprendi bastante Com o pessoal Que começou a me Fazer perguntas E aí Eu procurei formas Nessas formas Eu cheguei Nesse projeto aí E eu tenho certeza Que vai ajudar Muita gente A destrinchar Né? A mexer melhor Com essa divisão Da primeira carreira Se vocês olham Os meus comentários Vira e mexe Aparece aquele Aquele bonequinho Que fala assim Ai Divisão Não Mas tem que dividir Gente Tem que dividir Não tem jeito Tá bom? Então eu espero Gente A gente realmente Está ajudando vocês A destrinchar E melhorar Cada vez mais Esse raciocínio De crochê Lembrando Que o crochê É uma terapia Uma fonte De renda extra É uma série De coisas Na nossa vida E que em primeiro lugar Ele faz bem Pra gente A partir do momento Que o crochê Fizer bem Pra gente Vocês podem ter certeza Que aqueles Que estão necessitando De ter o crochê Como uma renda extra Vai Consequentemente Conseguir Porque Traz alegria E felicidade E tudo que traz Alegria E felicidade A gente consegue Espalhar Tá bom? Então pessoal Acesse o nosso site Pegue mais informações Ou converse Diretamente comigo Beijo no coração Tchau